Começou a tradicional campanha Papai Noel dos Correios. Se você quiser ser padrinho ou madrinha de uma criança, já pode escolher as cartinhas. Neste ano, a meta é atender mais de 20 mil crianças aqui no Paraná. Na decoração, árvores de Natal, presépio e um agradecimento com fotos das crianças de uma escola beneficiada em 2023. Aqui nesta agência dos Correios, no bairro Rebouças, em Curitiba, foi montada uma casa do Papai Noel. São mais de 20 funcionários e voluntários como a Elaine. Há 13 anos, ela vira uma espécie de ajudante de Papai Noel, com crachá e tudo. O meu coração, quando vai chegando no final de outubro, novembro, já vai pedindo para mim vir para cá, porque isso aqui para mim é maravilhoso. Para ela, a atividade é uma terapia. E neste tempo todo, algumas histórias emocionam. Foi o caso de um menininho que pediu uma Coca-Cola para passar o Natal com os pais, né? E daí, se o Papai Noel pudesse, ele daria uma bicicleta para ele. Daí, eu fui atrás de tudo, dei um monte de coisa para ele. E essa aí foi a que mais me emocionou, que tem várias, né? Mas esse é o que mais eu fiquei emocionada de ver aquele menininho. Tem cartinhas bem ilustradas, com desenhos coloridos. Os pedidos são os mais variados. Patins, panelinha, bonecas para as meninas, ursinhos, carrinhos de controle remoto, cavalinho do atlético, camisa de time de futebol e chuteiras para os meninos. As datas para adoções das cartinhas e doações variam de cidade para cidade. Aqui em Curitiba, elas podem ser feitas até o dia 5 de dezembro e, no estado, até o dia 10. As entregas serão nos dias 6 a 13 de dezembro. Em todo o país, mais de 350 mil cartinhas devem ser adotadas. A iniciativa completa 35 anos e tem como tema Adote uma Cartinha e Seja Você o Papai Noel. Os Correios lançaram até uma animação oficial. No Paraná, são mais de 200 agências envolvidas. O lançamento no estado foi nesta segunda-feira na capital. Além da presença do Papai Noel, há apresentações musicais de alunos de Curitiba e de crianças do Coro Educa de Colombo, que escreveram cartinhas para a campanha deste ano, marcaram o evento. Para adotar um pedido, basta ir a uma agência dos Correios ou acessar o site oficial. O endereço é blognoel.correios.com.br. É muito importante para nós, eu acho que é o Correio cumprindo mais uma vez seu papel, de levar cidadania às pessoas. São crianças carentes que nem sempre recebem um presente no final do ano. E como esse projeto surgiu da interação de uma criança com o carteiro, eu acho que os Correios carregam essa obrigação e essa missão de fazer uma criança feliz.